E nesse dia 19, pessoal, de dezembro, aí ó, essa primeira parte vocês sabem, né? É carro, reboque, rampa, mas nós vamos com uma rampa rasa, tá? Calça o pneu do carro, tá? Porque é muito apertado aqui, é muito apertadinho, filadeado, quebra tudo. Então, o que que tu faz? Calça os dois pneus do carro, o outro pneu lá tá calçado, as duas rodas do reboque, calçada também com pedra, tá? Ó, um sisteminha rápido aí, é um cabo, tá, ó, botei aqui, ó, na roldana, tá? Ah, ele é mojo, é minha, essa rodana aqui, passa ali pela bolotinha, ó. Cabinho vai lá no topo e volta pra tua mão. E eu daqui, ó, eu só vou pagando o cabinho, por isso eu vou largando ele pra dentro e ajeitando no biquinho dele, tá? Vamos ver se dá certo. Continuando o baiteque, botando os pezinhos na água. Então, é, o que que eu quero mostrar pra vocês, aqui, ó, o cabo, o cabo transpassado aqui, tá? Ali, ó. Vai lá na bolota do carro, tá? Tem um outro cabo ali junto, né, que é o da nó primeiro, né? Tô fazendo ao contrário, dá a volta lá na roldana, volta da roldana aqui, daqui, vai ali e daqui, ó. Daqui onde eu tô, daqui eu controlei. Ah, tem um senhor daqui que me falou, cuidado, é muito alto, é muito alto esse encostado aqui, ó. Meu amigo, obrigado pela atenção, quase bati. Na hora que entra a primeira rodinha, ele faz assim, ó, vup, vup, ele foi lá. Cara, faltou isso aqui, ó, pra afundar o costado dele, tá? Se é um Bluma 19, tinha arrebentado o costado, ia acabar com a brincadeira. Já ia tirar pra fora pra, pra fibrar o costado dele. Dá o veleirinho aí, agora vem a sequência. A sequência é a seguinte, ó, tá vendo aquela boinha ali, ó, é uma poitinha, vou passar um cabo lá agora, uma roldana, e vou trabalhar com talha. Aí vocês vão ver como é que é, ok? E tudo nesse dia. Botaram o barquinho na água, ali tem umas pedras que já trancaram, sou sozinho que não consegue mais, né? Já tá na água, aí, ó. Não, tem guichinho elétrico, cara. Uma talhinha, tá? Vamos ver a capacidade dessa talha aqui pra vocês. Uma talhinha aí de... Eu acho que isso aqui é mil quilos. Olha aí, olha pra mim aí. Mil quilos, tá? Uma talhinha. O sistema dela é isso aqui, ó. Vai puxando, né? Vai puxando a talha. Tá tracionado o cabo aqui. Cabo lá na boia. Cabo lá na boia. Tracionado aqui. A boinha só tá usando pra mostrar pra vocês. A boinha ali até atrapalha. Puxa ali e o barco vai indo pra água. Tá? Dando sequência aí aos... Olha os trabalhos, velho. Final da faina do primeiro dia. Por quê? Olha aqui, cara. É esse toco lá, ó. Que tava enterrado. E eu arranquei ele inteiro, cara. Arranquei ele inteiro. Tá? Três e pouca da tarde. Hoje eu trabalho. Às dezoito horas. Então eu tenho que descansar um pouco. Tomar um café, né? Ele fica aí. Vamos ver se amanhã é melhor um pouquinho. Ah, o barco fica na água. Chegou o reboque, fica. E a Kisata, não tão também? Fica. Tá? Chegou a meninada, a criançada. Coisa mais linda aí. Ó. Nosso pezinho deles aqui, ó. Esse sapatinho deles aqui, né? Não vou nem filmar. Não tenho atualização, né? Não gosto muito de... Ó. Mas então é isso aí, cara. Tu sozinho, cara. Cuida assim, ó. O... Aqui o engate, né? Cuida aqui o engate pra cima. Pra não deixar na água, né? Só isso aqui, ó. Tá? Amanhã vai. Daí vai bem cedinho, vem direto. Chego em casa às sete da manhã, já vou direto. Ficou mais fresquinho, né, pessoal? Uns três da tarde, deve ter uns trinta e poucos graus aí. Aí tá tudo fora d'água. Amanhã é com calma. Amanhã eu acho que eu vou fazer um trabalho com âncoras, como se fosse encalhado, um exercício. Cuidem a talha, pessoal, pra não arrebentar os dedos. Cuidem pra não se machucar. Cuidem a coluna. Tudo façam com alavancas, com calma. Tá? Essas coisinhas, assim, que dá pra... Eu gosto desse tipo de trabalho, desse tipo de exercício, assim, sabe? Ali é só um pontinho lá na água, lá. Tá? Vai dormir aí, o vento vai parar às nove da noite, vai entrar agora no vento até vinte e cinco nozes. Mas ele tem um pouquinho de proteção aqui. E daí, então, amanhã a gente segue. Tá? Vou estar lá da ponte. Lá da ponte, vou pegar um binóculo, vou estar cuidando dele aqui. Tem meu amigão aqui também, em qualquer situação eles me avisam. Isso aqui é laguna, né? Isso aqui é laguna. Vou abrir um pouquinho pra não formar as nossas crianças. Aqui, lá, ó. Lá é laguna. Ó. Lá da ponte, lá da ponte, eu tô cuidando o barquinho aqui. Lá da ponte.